Tô por cá, tô por cá, ó Passando o som aqui, passando o som aqui, bora Passando o som aqui, bora Passando o som aqui, bora É um lado da dovinirão, que ela vai no pano, que ela vai no palo. Ela vai no palo, que ela vai no palo.